Pô, mas se liga, Mané, vocês aí, quando vocês tomam um cuidado pra ficar perto do Dodô, assim, quando ele tá com sinusite, umas paradas assim, porque senão... Pô, você é louco, mano? Isso aí virou uma coisa na minha vida. Ele responde. Não, mas então, isso aí, ó, é que os caras estão ligados. Eu não esperei nem o programa acabar pra telefonar pra ele, viu? Aí, tipo assim, já começando com essa parada, que foi, aí a gente tava conversando e foi esse lance da pandemia, e eu sou o... como que é? Bebê chorão, né? Qualquer coisa, eu choro no irmão urso. Aí eu tava lá conversando com a Fátima, e nesse dia, aí passaram... Aí, pô, depois que eles foram falar, que foram ligar pro meu tio, que meu tio é meu tio, tipo, meu tio pai, né? E eu não via ele, tava com aquela preocupação, e depois passaram a imagem do meu primo, que morreu, né? E ele tava em coma, e foi uma última vez que eu tinha visto ele, e quando eu cheguei, foi uma coisa muito louca na minha vida também, que eu tinha chego lá, e comecei a falar com ele, ele tava sem reação nenhuma, juro por Deus, e foi uma coisa que ficou marcada na minha vida. E ele esboçou alguma coisa, tá ligado? E uma semana depois ele morreu. Caralho! E tipo assim, porque aí minha mãe tinha falado, a gente correndo pra caramba, fazendo um monte de show, e ele morava em Amparo. E até o João, meu amigo, me levou esse dia, eu falei, mãe, eu vou lá ver o Jonas. Ele tava na UTI, a gente tinha que esperar e tudo, aí entrei na UTI, tem até esse vídeo guardado. E aí eu falando assim com ele, ele falava, Jonas, tô aqui. Ele era pichoteiro total, né, ele era nosso fã palmeirense, e ele era pichoteiro total. Por que que é importante que ele era palmeirense, cara? Não, palmeirense que é o Thiago Palmeirense. Ah tá, tá bem. Eu tô feliz, você já quer mexer nesse negócio? Depois eu falo. Então eu vou começar a falar, terminando essa história do nosso Homem-Aranha. Aí o que aconteceu? E eu tava nisso aí, então as pessoas... Pô, e você sabe que meme vira do nada. Não, é na hora, é uma bagulha desse. Porque as pessoas, não então, mas as pessoas não pegam o... O contexto. Não, só tem um pedacinho. Só tem aquele bagulho que aconteceu, eu falo, puta, aí já... E a cara da Fátima. Opa, eu falei, desculpa, Fátima. E aí já era, tá ligado? Aí já era. Tu tava doente, né? Já era, tava zoado já. E aí eu tava... Eu tinha pegado... Covid também, né? Entendi. E aí eu tava em casa nesse dia, turmão. E eu acordei no dia, fui fazer o programa, conversando com ela, comecei a chorar. E do nada veio a parada... O que mais acabou? Já era. Aí eu falei, desculpa, Fátima. Aí já era, mano. Daqui a pouco minha mãe, Thiago, mano. Você não viu o bagulho desse, você não fazia nada, mano. Já era. Com todo respeito. E ficaram aqui, ó. Nojentão, mano. Com todo respeito. Então, e teve outros memes que foram ao contrário. Que fizeram... Depois eu falo o que fizeram. Colocaram o outro povo lá no... Eu falei assim, a Globo não bosta. Vem o rei de outro lugar. E aí foi essa parada. Daqui a pouco, mano. Todo mundo... E todo mundo mandando. E o Twitter bombando. E todo mundo falando. Isso daí ficou na vida. Ficou com uma cara. Mas eu cheguei e falei, pô, gente. Mas aí foi... Todo mundo aconteceu. Aí depois... Era a única coisa que tava acontecendo naquele momento. Eu falei, pássaro. Tava em primeiro lugar no Twitter, moleque. No mundo inteiro. Aí meteram o Homem-Aranha. 30 anos de carreira. E foi essa pegada. Finalizou no canal. E ali ao vivo. Na Fátima de manhã. Sem problema nenhum. Mas ficou pano. Isso daí foi pancada. Caralho. Ficou com a audiência. Aquele dia deu... Funcionou, né? Foi um... Uau, o Pixote ficou falado pra caralho no Twitter. Era do outro. Meu, o telefone nosso... Aconteceu com ele. Que loucura. Eu tava no carro. Não tava assistindo. E aí foi... Eu olhei aqui, cara. Uma pá de mensagem. É, eu tô chorando pra caralho. Só que não tinha imagem ainda. A hora que eu cheguei em casa... Daqui a pouco começou a chegar um monte de figurinha. Chegou figurinha. Os caras fizeram a figurinha. Para segurinha. E começaram a mandar. Homem-Aranha pra caramba no legal. Tava se segurando. Eu falei muito louco. Eu liguei pra ele no dia. Dudô, o que aconteceu? Todo mundo, mano. O bagulho já tá aí, ó. Deu um... Foi louco, velho. Pesado. Foi pesado. Caralho. Eu falei, eu não posso chorar. Então não chora não, irmão. Não, não chore. É, não chora não. Essa gente fudeu. Sem surpresas hoje aqui, porque, né? Vai que emocionou o menino. Fudeu, né? Mas aconteceu com um cara certo. Que ele, meu, tira uma onda. Pois é, cara. Então eu acho que o melhor jeito pra lidar com isso é justamente esse. Não, mas é um lance assim, porque, porra, é uma coisa que aconteceu. Cara, e acontece toda hora todo mundo. Beleza, deve estar aqui, ó. Aí tem um cara aqui. Mas na TV na Fátima é foda, né? Não, até logo de manhã. É. De manhã, que bonito. Cara, tem vez que você tá no trânsito aqui, ó, no carro, você olha pro lado, o cara tá aqui, ó. E aí? Não, e quando? E deitadura? Palatinho, sai o negócio. Daqui a pouco tá lá, hein, Dudu? Não, não, né? Vamos deixar quieto. É, também, meu caralho. Tá bonitinho. Ô, já foi.